Estou aqui na rua Pessoa Pessoa, que é o Tira 493, e esse pão de ônibus não tem cobertura. E é engraçado que lá embaixo tem outro ponto e ele tem cobertura, e a calçada é a mesma. Então, prefeitura, a hora de colocar aqui uma cobertura, se fizer, você vai... Aonde o pessoal vai se salvar? Vendo o que começa aqui? Não, tem que ter cobertura esse pão de ônibus. Esse vídeo é um ofício, esperamos que a prefeitura faça o que tem de ser feito. Aqui tem condições, aqui tem a faixa bonitinho, só falta agora colocar a cobertura. Esse vídeo é um ofício, e lembre-se, cidadão, vereador não faz obra. Na próxima eleição, lembre-se, é você quem manda, é você quem pede, é você quem solicita, é você quem melhora o bairro onde você mora. Esse vídeo é um ofício. Eita!